Salve, salve! O Benfica contratou o Arthur Cabral. Cara, o Benfica aposta alta aqui, velho. Bem alto. Falaram do Arthur Cabral? Cara, o Arthur Cabral surgiu aqui no Ceará, da minha cidade. Surgiu aqui no Ceará, foi pro Palmeiras. No Palmeiras ele não teve tanta chance. A verdade é essa. Nunca deram uma minutagem pra ele. Nunca deram uma sequência mesmo boa pra ele. E já despacharam ele pra Suíça. No Basel. No Basel ele cansou de fazer gols. Fez muitos gols lá. Quando a Fiorentina vende o Vlahovic, ele é o substituto. A aposta da Fiorentina pra cobrir o espaço que deixou o Vlahovic. E principalmente os números que o Vlahovic vinha fazendo. Cara, o Arthur Cabral na Fiorentina. Com certeza ele não foi o que a Fiorentina esperava dele. Apesar que ele não saiu dando um certo lucro, né? Porque a Fiorentina comprou ele por 14 milhões de euros. Eu acho que a Fiorentina esperava um pouco mais dele. Essa é a minha opinião. O lado bom do Arthur Cabral. Ele é um cara muito esforçado. Muito guerreiro. Cara, ele vai lutar. Ele vai brigar. Ele vai correr atrás. Tecnicamente, cara, que eu acho que ele é bem atrás do Gonçalo Ramos. Tecnicamente mesmo, no trato ali com a bola. Eu acho que ele... Eu acho que ele podia mais. Ele é um cara muito de área. Muito brigador. Lutador. Ele vai marcar alto. Ele vai marcar pressão. Cara, você pode ter certeza. Não esperem preguiça do Arthur Cabral. Ele vai lutar. Ele briga. Ele fica com raiva quando ele erra. Ele é aquele cara esforçado. Aquele cara que, mesmo ele errando, ele... Você vê. Você sente a intenção dele de acertar. Né? Só que ele é um cara... Ele não é um atacante de elite, cara. Tudo que faz um centroavante de elite na Europa. Coisas que o Gonçalo Ramos tinha. O Arthur Cabral... Não tem. Vamos ver como ele vai se integrar no futebol português. As defesas italianas também são muito duras. São muito físicas. Em Portugal, o nível defensivo é um pouco menor. Então, talvez, em Portugal, ele faça mais gols que ele fez na Fiorentina. Realmente, o nível defensivo na Itália... Cara, você jogar com as defesas da Atalanta, da Inter, do Milan, com o Tomori, que já é... Juventus ali... Cara, o nível defensivo da Itália é bem maior do que o nível defensivo em Portugal. Então, ele deve ter um impacto positivo. Agora, só não esperem do Arthur Cabral o novo Gonçalo Ramos. Agora, ele é um cara de área. Um jogo aéreo muito bom. Ele é muito forte fisicamente. Fisicamente mesmo falando. De explosão. Agora, correr com a bola, um drible, aquele nove que constrói, que abre o jogo, não é muito a dele. Não é muito a dele. Ele é um cara esforçado, brigador, de raça, de área, que vai... Tipo assim, ele não vai se esconder do jogo em nenhum momento. Agora, vocês podem esperar muita disposição, muita briga. O cara é um finalizador, é um cara que, tipo assim, ele entra em campo, você vê que ele entra em campo querendo fazer gol, sabe? Você mais... Falta a parte técnica, falta o refino. Falta aqueles detalhes que você vê que faz um centroavante ser elite na Europa. Esse é o Arthur Cabral. Por isso, por exemplo, a Fiorentina contava com ele pra substituir o Vlahovic. Não foi. Agora, ele vai pro Benfica pra substituir o Gonçalo Ramos. Eu acho que é pedir demais pra ele. Por exemplo, o Arthur Cabral, na Série A italiana, fez oito gols e um assistências, né? Por exemplo, na Conference League, ele já fez mais gols. Por quê? O nível defensivo um pouco menor. Entendeu? Na Itália mesmo, é dura as defesas, entendeu? Você vê aqui, ó, o Gonçalo Ramos. Em Portugal, 19 gols e 12 assistências. Se o Arthur Cabral fizer aqui os 14 gols, já tá valendo. Ou seus 10 gols ali. Obviamente, a galera ali tem que chegar junto, né? Chegar junto. Mas, cara, tiver... Pois é, não esperem um atacante de muito refino, técnico. Mas esperem um cara que realmente vai brigar. Pode ter certeza que correr, lutar, transpirar, o Arthur Cabral vai. Pois é, não esperem um atacante de muito refino.